Ocorrido na zona norte da cidade, mais precisamente pelo Jardim Santa Marina, na noite de ontem, terça-feira, levou o policiamento diário e também da Guarda Civil Municipal ao cerco pelo local. Foi preso em flagrante, Michael Claudino da Cruz, ele que já tem passagens pela polícia por roubo, já cumpriu sentença por roubo e também tem investigações ainda em andamento. Esta ação foi desenvolvida aí em conjunto pelas forças de segurança e eu converso nesse momento com o sargento Vandeir e também com o GCM Edmilton para falar deste roubo que ocorreu na zona norte, onde foram levados joias, celular e relógio. O suspeito que está sendo preso em flagrante neste momento pelo delegado doutor Ícaro Gomes, ele já tem passagem pela polícia. Sargento, boa noite. Boa noite, Narese, boa noite a todos. Esse fato ocorreu, né, por volta das 19h, 19h38. Rapidamente aí, juntamente com a equipe aí do GCM Edmilton, né, com a sua equipe, deslocamos o local e lá já fomos informados de imediato aí pela vítima o nome do autor, né, e quem seria. Diante dessa situação aí passamos a diligenciar, né, e conseguimos localizá-lo aí em sua residência. O Edmilton, foi mais uma ação aí em conjunto, envolvendo aí os homens das forças de segurança, dando resultado rápido para a sociedade, prendendo mais um agressor da sociedade. Perfeito, Narese, aqui a gente costuma trabalhar em conjunto aí, checa as informações juntos aí, conseguimos aí identificar o indivíduo e também já sabia já onde que era a residência do meio, deslocamos aí as duas equipes lá e logramos eles em abordá-lo em sua residência. E por lá na residência localizadas as vestes aí que ele usou no roubo, né, a vítima reconheceu de pronto também e já foi encaminhada aí para a delegacia, onde o delegado ratificou a voz de prisão que a gente deu lá na residência dele. O segundo elemento conseguiu fugir, mas as viaturas estão no seu encalço, o sargento e também Edmilson. Sim, sim, estamos trabalhando ainda nessa ocorrência, né, vamos ver se a gente consegue chegar aí no segundo indivíduo aí que está, a princípio, está em posse aí do material levado aí da residência. Muito bem, o patrulhamento está em cima do segundo elemento e outras investigações poderão também levar aí a este elemento a outras...